Você sabe escolher o professor certo pra te ensinar o Jiu-Jitsu? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar algumas coisas que você tem que ficar atento pra você fazer a escolha certa, então já confere na sequência Lembrando pessoal, já te convido, se inscreve no canal, ativa o sino pra não perder nenhum vídeo Deixa o like, é muito importante, fortalece muito Também todas as minhas redes sociais, essa aqui é o meu Instagram Também o Instagram dos meus patrocinadores tá aqui na descrição Só acessa lá, beleza? Vamos pro vídeo Nesse vídeo eu vou falar três critérios que você tem que avaliar quando você vai escolher um professor de Jiu-Jitsu pra você Tipo, eu falo professor, academia, já é incluso, né? Que é uma coisa, são pontos que você tem que ficar muito atento Por quê? Porque ninguém, tipo, quer aprender com o professor que não sabe explicar uma técnica, uma posição, até parte da teoria do Jiu-Jitsu Então, vamos lá A primeira, pessoal, um bom professor de Jiu-Jitsu tem que ter um nível bom de conhecimento da técnica De conhecer a técnica Porque tem muitos atletas que, tipo, eles sabem realmente aplicar a parada Tem muitos atletas de Jiu-Jitsu que é assim, tipo, ele sabe, na hora do vamos ver, fazer a técnica certinha Mas ele não sabe destrinhar a técnica Passo a passo, tipo, faz a pegada aqui, faz isso, isso e aquilo Ele não sabe explicar dessa maneira Muitas vezes o cara é um bom competidor Ele luta bem, vai nos campeonatos, ganha Mas ele não é um bom professor, tipo Ele não sabe repassar o conhecimento que ele tem Tem muitas pessoas que é assim E a contraponto, tem umas pessoas que não sabem Atletas, né, no caso, não sabem Fazer na hora do rolo, tem dificuldade Mas são ótimos na didática do professor Então, é um ponto que você tem que ficar atento Você tem que ver se o professor, tipo, ele Na hora da explicação Ele se enrola muito Tem professores que não sabem, tipo, repassar esse conhecimento Eles têm o conhecimento pra eles Eles são, pô, fazem a posição perfeita Mas eles não sabem destrinhar a posição Mostrar ele passo a passo Então, um cara desse, tipo, ele não tá apto a ensinar Ele é na academia Se o cara não sabe ensinar Logicamente, tipo, ele não tem como ter sucesso numa academia Repassar o seu conhecimento pros alunos Então, tenta ver isso Tipo, se vai pra academia Vai fazer o primeiro treino Tenta ver a primeira aula do professor Sem fazer aquela aula, entendeu? Tipo, por fora, assim, vai lá visitar Ver como é que ele explica a didática dele Mas se você gostar, você fica na academia E já fica com ele como professor E se você não gostar, você já também Já sai Tem até um cara No, no, no No último vídeo que eu postei aí Algum vídeo que eu postei Que ele falou que, tipo, ele não se sentia à vontade na academia Aquele treino, né? Ele sofreu Enfim, alguns problemas na academia E, tipo, eu aconselhei ele Ó, bicho Tu faz o quê? Tenta aí em várias academias E vai experimentando A que você se sente mais acolhido E gostar do pessoal Que o pessoal é de bem Você fica, entendeu? Porque esse é o único jeito que tem pra fazer Tipo, até pra quem quer conhecer novas academias Se você tá pensando em entrar na academia Use esse método Ou por indicação de um amigo Vai a algumas academias Vê como é lá E se você gostar, você fica Entendeu? O ambiente, o pessoal, do clima E se você não gostar, você já não fica E se você gostar, você fica Vai testando, né? Até você achar uma que Realmente você se sente de casa Beleza? Mas é basicamente isso, pessoal Tenta ver se o professor que você tá escolhendo Ele tem um nível técnico bom Tem um nível de conhecimento técnico Que eu falo das técnicas No Jiu-Jitsu e tal Na história Tem uma metodologia boa Sabe ensinar Porque isso é bastante importante Imagina, você entrar no... Começar com um professor E ele não sabe repassar o conhecimento Você não vai aprender Entendeu? Então você tá se perdendo seu tempo Beleza? Vamos pra próxima dica Sim, pessoal Só lá dentro Eu vou aqui indicar alguns canais Que, tipo Tem um conteúdo de técnica muito bom O primeiro é o canal do Phil Vou deixar aqui na descrição Phil BJJ Ela tem que fazer entrevista aqui Vou deixar aqui em cima a entrevista Que eu fiz com ele Cara, ele Tanto pro iniciante Como pro avançado Porque, tipo Ele é tanto faixa preta de Jiu-Jitsu Como de Jiu-Jitsu Então o cara domina tanto o Jiu-Jitsu E o Jiu-Jitsu Então, pô Ele tem um jogo em pé muito bom Então lá no canal dele Ele passa várias quedas boas Posições O Beabá mesmo do iniciante O canal dele é bom porque, tipo Se eu não me engano É um dos maiores canais do Brasil De Jiu-Jitsu, né? O canal dele é do Phil E nesse canal, tipo Ele mostra tanto do iniciante O que você tem que fazer Na primeira rola Na primeira luta sua Já com o avançado No faixa preta Então ele abrange vários 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 tipos de graduação, né? Vários nichos de graduação Melhor dizendo Também tem o canal do Mahamedyali O canal do Malibu Que também conta O Malibu tem técnicas Mas é mais da história do Jiu-Jitsu As histórias deles Que são muito legais Já falam do Rolls Falam do Rickson E também, pô Ele tem um faixa coral sinistro Tem muita coisa Pra aprender, né? Com ele Muitos detalhes Que, tipo O cara é fera Vou deixar aqui na descrição O canal deles todos Que você vai assistir Beleza? Então vamos pro próximo Esse próximo É sério alguém a se espelhar Cara, você não pode Ter um professor Que, tipo Ele não é um espelho Bom Para as outras pessoas Ele tem que ser um cara Um cara digno Tanto em cima do tatame Como fora Tipo, imagina Você não vai querer Tipo, ser aluno Um professor que Lá na hora da técnica Passa tudo direitinho Mas quando você O velho está dele Ele briga na rua Arruma confusão Cara, isso é feio Você acaba manchando O seu próprio nome Porque imagina Você chega no campeonato Um cara que é Tem um match Que é brigão Arruma confusão Só tá envolvido em polêmica Imagina Tu chega na competição Os caras perguntam Quem é teu professor? Aí você fala Fulano e tal Os caras já Eita, bicho Imagina As vezes você é um cara bom Mas por você ter Esse cara perto de você Os caras vão achar Que você também é ruim Entendeu? Você acaba sofrendo Por tabela Então, tenta ver Isso Tipo Ou então ver Atitudes dele Tenta buscar Tipo Recomendações Contra as pessoas Que já conheçam ele E vão poder te orientar Porque se ele for um cara legal Beleza Você já Já mata isso Agora os caras Os caras já vão falar Tipo Não, esse cara é Não sei o que Arruma confusão Não é íntegro Fora da academia Na academia É bonzinho É mascarado Na academia Para teus alunos Mas fora da academia É um lixo de pessoas Então Tenta ver Esse tipo de pessoa Porque imagina pessoal O seu professor O seu mestre É um cara Que você quer se espelhar Entendeu? Imagina Você vê O próprio Grande mestre Hélio Grace Os filhos dele Se espelharam nele Hickson Royce Só fera Então Grande parte disso Foi do Hélio Do grande mestre Hélio Grace Que foi um bom Refletos Para os filhos Mesma coisa Do mestre Carlos Do grande mestre Carlos Grace Irmão do Hélio Foi um bom exemplo Para o Rolls Para o Hillion Para os filhos deles Para ver que Esses caras O Rolls Acabou falecendo Mas pô Um dos melhores da época O Hillion Está aí com a academia De sucesso No Jiu Jitsu Por quê? Porque tiveram bons Mestres Bons professores Bom espelho Então Quero não Muitas vezes você É reflexo do seu mestre Entendeu? Do seu professor Você vai se espelhar nele É a mesma coisa Que eu falo Tipo Um fachano Um fachano Azul Já tem que ter um bom exemplo Por quê? Porque as faixas brancas Já se espelham nele Por ele ser uma faixa Acima do dado dele Então Tem que ter esse Quanto mais o cara Fica graduado Mais ele tem que ser Um espelho Para as outras pessoas Um espelho bom Entendeu? Com boas atitudes Boas 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 ações Entendeu? Porque tipo Os outros menos graduados Vão se espelhar nele Então Se ele fizer coisa errada Os menos graduados Vão achar que O errado também é o certo Vão acabar fazendo Entendeu? Então Esse é o ponto que eu quero enxergar Certo pessoal? Então vamos para o próximo Esse terceiro ponto É ser paciente Pessoal Se você não Assim lógico Tem dias e dias O cara não vai ser Um mar de cama Todo dia Tem aqueles dias Mais explosivos Mas enfim O cara tem que ter Um problema Na academia O cara tem que ter Um ser paciente Quando for passar as técnicas Evitar ser muito grosso Que tem uma Tem uma linha tênue Entre você ser grosso E ser firme Entendeu? Você fala Não Você consegue Faz desse jeito Deixa ele estar assim Você fala Vai Falando palavrão Com os alunos Imagina Se tem uma mãe Fora da academia Ou vendo o treino E você fica xingando O filho dela Falando palavrão Durante o treino Você não vai se passar Como um bom professor Então Tem que ser paciente Quando for passar a técnica Lógico Tem pessoas que vão entender A técnica De primeira E tem pessoas Que vão precisar De um pouquinho mais De atenção Então você tem que ter Essa paciência Para passar isso Para eles Por quê? Porque Se você não ter isso Você não vai conseguir Passar seu conhecimento Muitas vezes Passa uma coisa Embolada Que eles não vão entender Por quê? Porque você não é paciente Você quer tanto Que eles entendam Que você não Para para pensar Que você mesmo É o erro Que não está sabendo Ter calma Para repassar Aquela técnica Então Sempre que for fazer Uma coisa Pessoal Uma técnica Passar uma técnica Você sendo mestre Professor Ele tem que ter Uma calma Porque tipo Imagina se ele passa Uma coisa Se eu quero pegar aqui Passa aqui Passa aqui Puxa aqui Já Vamos lá Faz Quem vai entender Não O cara faz Guarda aqui Você faz a pegada Na calça Pegada na calça Um Jogou para o lado Deu um passo Dois Passou Vitoreada No caso Nisso O cara já vai ter uma Não Pegou aqui Passou aqui Jogou aqui Entendeu Porque tem pessoas Que pegam mais rápido E isso é do Não só no jiu-jitsu Escola Trabalho Tem pessoas E pessoas Tipo Pessoas que pegam mais rápido As paradas As técnicas As coisas E pessoas que são mais lentas Então você tem que ter Essa paciência Lógico Quem pega mais rápido Vai ter uma facilidade mais Mas quem demora mais a pegar Você tem que ser paciente Por quê? Porque isso vai acabar Afetando No aprendizado da pessoa Se você só tem um professor calmo Que sabe explicar uma didática Com certeza ela vai aprender Essas técnicas Beleza? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Trouxe aí coisas Que você tem que prestar atenção Quando você vai escolher Tanto um professor Para ser seu Seu professor Não Um mestre Professor Para ser seu Transmissor de conhecimento Como uma academia Também Que é quase um Que anda junto Um gabão Para você treinar Para pessoas boas Beleza? Então Esse foi o vídeo de hoje Reforçando pessoal Se eu peço uma coisa Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Abaixo de raro Isso também ajuda muito Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Também Muito importante Compartilha com seu parceiro de treino Joga no grupo Do WhatsApp Da academia Vai me ajudar muito Também o like É bastante importante Quando eu vejo muito like Eu fico muito feliz Porque toda vez que você dá like Toda vez que eu postar um vídeo novo O YouTube vai estar te entregando Porque sabe que você está gostando Dos meus vídeos Se está dando um like Certo? Também Esse é o meu Instagram Se quiser Manda uma pergunta lá Vamos Vamos debater algum assunto Se ficou alguma dúvida Aqui do vídeo Me manda lá no Instagram Que eu vou A gente vai debater No direct Beleza? Também todos os meus patrocinadores Que me ajudam Nas competições E mais um adepto Eu não sei que dia Esse vídeo está saindo Mas eu dou Com certeza É quinta-feira Agora Mas Dia 3 Eu estou indo competir Certo? Um pernambucano Com certeza Vai sair aqui no canal Um Um vlog, né? Sobre o evento Então fica ligado aí Beleza? Tamo junto Até a próxima Posse Tchau 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 Tchau